O que é? O que é? Bora, Gui! Bora, rapaz! Vai com a futebol, man! Agora! Agora! Boa, caros! Vamos! Vamos! Agora! É como um grifo! Continua! Não se fala! Continua! Nisso! Patience! Keep moving! Almost there! Almost there! Não se fala! Recurere! Boa! Bom! Bate! Tocante! 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 Bate! Tocante! Vamos lá! Calma! 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 2 1 1 2 2 4 4 4 5 4 5 6 1 2 3 3 1 5 E aí E aí E aí Olha, open legs, Gabriela, Spider! Bora, Spider! Vamos lá, Grifão! Spider! Bora, Gabriela, Spider! Spider! Uau!